Esplanar pra elas, esplanar pra elas, esse é o BM Prod, mais malado das famílias Esse é o BM Prod, tá ligado? Não peita não, não peita não Sou a Jada na tcheca das piranha, caralho Vou chamar ela de Karen, que é pra ficar no sigilo Eu tô aqui no barraco, pra passar o dia comigo Amo trocar ideia, assisti um filme, comi um BK Mas a minha noite só completa quando eu faço perna, não envia É que tu vai sentar, é que tu vai sentar Só sai desse quarto, quando eu te fizer gozar É que tu vai sentar, é que tu vai sentar O modo verde e mulher já chego na intenção de dar É que tu vai sentar, é que tu vai sentar Só sai desse quarto, quando eu te fizer gozar É que tu vai sentar, é que tu vai sentar O modo verde e mulher já chego na intenção de dar Mas a minha noite só completa quando suas pernas vão viar É que tu vai sentar, é que tu vai sentar Garota só sai desse quarto, quando eu te fizer gozar Ai, é que tu vai sentar Ai, é que tu vai sentar O humor do verde mulher já chego na intenção de dar Vou chamar ela de cara, que é pra ficar no sigilo Pronto aqui no barraco, pra passar o dia comigo Vamos trocar ideia, assistir um filme com meu becar Mas a minha noite só completa quando suas pernas vão viar É que tu vai sentar, é que tu vai sentar Só sai, só sai desse quarto, quando eu te fizer gozar É que tu vai sentar, é que tu vai sentar O humor do verde mulher já chego na intenção de dar É que tu vai sentar, é que tu vai sentar Só sai desse quarto, quando eu te fizer gozar É que tu vai sentar, é que tu vai sentar O humor do verde mulher já chego na intenção de dar O humor do verde mulher já chego na intenção de dar O humor do verde mulher já chego na intenção de dar O humor do verde mulher já chego na intenção de dar É que tu vai sentar, é que tu vai sentar, é que tu vai sentar Obrigado.